Fala aí meus viciados hukongueiros, eu falei, é isso mano, é pior que... É um vício, esse jogo é um vício, eu preciso criar o hukongueiros anônimos, porque velho, inacreditável o que esse jogo tá fazendo com nós. Jogamos, rejogamos, re-rejogamos e existem pessoas aí no N mais 6, NG mais 7 e é absurdo, é absurdo e eu não tenho vontade de parar também não, então tá muito louco. Bom, enfim, galera é o seguinte, esse vídeo aqui como vocês viram no título e na Thumbnail também, não é glitch nem nada, mas eu tô vendo aí todo mundo falando sobre um tal tônico, uma tal bebida aí que tá permitindo usar muitos clones e tal. Na verdade, galera, isso é bem velho, tá? Mas por algum motivo tá todo mundo falando sobre isso e claro, faríamos também um vídeo aqui no canal, porque vocês pediram pra gente poder testar isso durante as lives que a gente tem feito aqui no canal, mas não é nenhum truque, não é nada, galera, é recurso que o próprio jogo tem. Nada vai se comparar àquele glitch, àquela falha que o jogo tinha lá na sua primeira versão, onde você basicamente conseguia sumonar macacos aleatoriamente sem parar por conta do seu mana infinito, né? Nada existe no jogo comparado àquilo. Então não, isso aqui não é nada apelativo e tal, mas com certeza vai ajudar você se tiver passando uns perrengues aí com bosses, né? Complicados. Tá, o que você tá falando? É isso aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Nós temos aqui esse tônico aqui, ó. Esse carinha. Parece um leãozinho, uma coruja, sei lá o que esse negócio aqui, o que que... Mas basicamente, só pra vocês entenderem, essa é a pílula flamejante septenária. E o que que ela faz? Olha ali. Ao usar, redefine instantaneamente o tempo de recarga das magias. Então é isso que acontece. Por isso que as pessoas conseguem chamar mais macacos, né? Porque você simplesmente chama macaco, toma o tônico, enche a magia de novo, chama macaco de novo. É isso. Só que como você provavelmente, né, já sabe disso, pra você não é novidade nenhuma. Você que tá jogando há um bom tempo. Mas pra você que tá começando agora, isso aqui talvez te ajude, né? Pô, Calil, eu não sabia e tal. Então, pô, fico feliz que você esteja sabendo a partir do nosso canal. Bom, beleza. Eu vou mostrar pra vocês primeiro como que funciona. Basicamente é isso, ó. Chamei os fios múltiplos, beleza? Habilidade fios múltiplos. Veio a macacada. Olha lá, todo mundo. Aí eu tomo o tônico, ele recarrega de novo. E eu chamo de novo. Então, nós ficamos com essa galera gigante. E, se você estiver com a mentes unidas, eles vão copiar o seu ataque forte. Detonando os bosses, entendeu? Olha lá, de novo. Eles copiam. Calil, o meu macaco não tá copiando. Primeira coisa, que é importante. Ó, mano. É importante que os seus fios múltiplos. Cadê? Aqui. Estejam todos preenchidos, bonitinhos. Primeira coisa. E depois, cara, obrigatoriamente, você tem que ter aqui a mente liberta vinculado na mentes unidas. Que é o que faz os macacos repetir o golpe. Então, é isso. Não é segredo, não é... Não, é recurso do game, tá? Só que, por algum motivo, deu um boom, né? E vocês estão comentando muito sobre isso nos vídeos. Então, beleza. Vamos fazer um vídeo a respeito. Essa pílula, né? Em questão. Esse tônico, né? Pílula não, tônico. Esse tônico em questão, galera. Você até acha ele no mapa pronto. Só que isso não é interessante achar só um. É interessante você poder ter a fórmula pra poder fazer vários deles, né? Ó, quer ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Pílula flamejante septeriana. Essa aqui é a página da fórmula. Com isso aqui em mãos, você consegue criar quantas você quiser. Eu criei 12 de uma vez pra poder utilizar. E é legal não você ficar gastando tanto, mas pelo menos nos bosses, pra matar eles de uma vez só, entendeu? Uma vez que você já tá com amantes unidas, quando você juntar três pontos de foco ou quatro e usar o golpe, os macacos já vão fazer a mesma coisa e você já vai detonar muito do life do boss. Mas agora imagina o dobro de macaco, né? Arrebenta. Então essa é a vantagem do negócio, beleza? Então o negócio é você pegar a pílula flamejante septeriana, mas não o potinho e tal. E sim, aqui como vocês estão vendo, a página. Calil, beleza, os macacos vão tudo embora depois. Olha a quantidade, mano. É o dobro. É basicamente o dobro do que você tinha, né? Beleza. O que... Olha lá, eles vão embora, porque eles têm um tempo, né? Depois, se você fizer mais que um pote, quando você tiver a formulazinha, é só você descansar. Olha lá. Que ao voltar, você tem a pílula de novo pra usar. Porque só cabe um por vez, né? Então vamos lá. De novo, mesma coisa. Puxou os fios. Tomou o tônico. Encheu o fio múltiplo. Uso de novo. Tá aí. É. Macacada reunida. É. Olha aí. Tá aí. É isso. Calil, onde eu pego esses fios múltiplos? Não, perdão. Onde eu pego, né? A receita pra poder tá fazendo essa arruaça toda aqui. É simples, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora. Galera, esse aqui é o canal do maninho... Cadê? Flame Guias. Já deixei um like pra ele lá. Vou usar o guia dele, porque no meu save eu ainda não cheguei no Ato 5. E essa página você consegue lá na fase secreta do Ato 5. Lá onde você enfrenta a Fera Bixui, tá ligado? Então só pra você ver aqui, ó. A localização é essa daqui, ó. Partindo da Cova do Espurgo. Caverna Bixui. Tá vendo ali? Cova do Espurgo. Olha o caminho que o maninho tá fazendo, ó. Pula aqui. Vem pra cá. Tá dentro desse baú. Beleza? Não tem erro nenhum. Obrigado, maninho. Seu vídeo salvou nós aqui. Olha lá, ó. Pílula. Minha câmera tá atrapalhando, mas você pega ali a fórmula. Pra fazer o tônico, é simples. Depois que você já estiver com a fórmula, você vem no XU, né? O nosso amigo cãozinho. E você vem aqui, ó. Em fazer tônicos. Tônicos mortais. Beleza? E aí você vai lá embaixo. Encontra lá a pílula flamejante septeriana. E manda fazer. Tá faltando um item pra mim aqui, mas tá tranquilo. Eu já tenho ali, né? Nove, oito, sei lá. Tá. Vamos ver funcionando na prática. Talvez esse boss aqui não seja o melhor exemplo. Mas só pra vocês verem na prática como é que o negócio funciona, tá? Ó. Vamos lá. Ó. Mandei o fio. Tomei o tônico. Mandei o fio de novo. E ó, a macacada. Olha o dano. A macacada rega... Olha o frame. É tanto macaco que os frames até berraram. Não é isso, mano. Cara, vocês viram? E tipo, agora acabou e... Beleza. Agora é comigo. Mas vocês viram a brincadeira, mano? Pra onde foi? Então isso é bacana, né? Foi 75% da vida do boss brincando. Isso porque eu tô no NG mais... Dois. Né? Isso é porque eu tô no NG mais dois. Então assim, só pra vocês verem na prática como é que o negócio funciona. Funciona tão bem a ponto de bugar o game. Os FPS vai pro saco porque é muito macaco na tela, um monte de coisa. Mas é isso, tá? Não tem nenhuma magia, nenhum glitch, nem nada. E é uma maneira, sim, que eu achei interessante, né? Pra que você possa conseguir derrotar os... Pelo menos, boss é o que a gente mais tem nesse jogo, né? De maneira mais fácil. Sempre próximo de um boss você vai ter ali um santuário. Você, né? Descansando nele. Se você tiver desses tônicos guardado, ele vai recuperar ele. Você vai lá, usa e é só alegria. Beleza? Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples, tal. E que já era coisa antiga do game, tal. Mecânica. Mas como deu um boom, todo mundo tá falando sobre isso. E vocês comentaram. Testa, testa. Tá bom. Então, testamos. Tá aí. Funciona. E é isso, tá bom? Fiquem à vontade também pra poder testar. Valeu, maninho aí. Que do... Do canal de dicas ali que ajudou a gente. Porque eu não teria como mostrar a localização. Já que nesse meu save do NG mais 2, nós não estamos lá ainda, né? No ato 5. Mas é isso aí. Galera, vou ficando por aqui. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.